PC Domingos. Boa noite, professor. Boa noite, PC Domingos. Não acha que o argumento para alguns ativos em relação ao preço abaixo da pandemia ficou sem sentido? Nossa, eu achasse, não iria fazer, né? Em que ponto especificamente? Ele continua, espero que ele responda a isso. O cenário atual que vivemos, pós-pandemia, na sua visão, não criou outra precificação que, inclusive, é mais baixa mesmo? Não, não faz nenhum sentido isso. Varejistas que caíram muito e dificilmente baterão patamares anteriores da pandemia. Não, não tem varejista que caiu muito lhufas. Você está falando do preço do ativo, o preço do ativo é uma coisa, a operação da empresa é outra. Quando você tem uma situação, e aí fica muito óbvio com o negócio da pandemia, e não, não tem nada de ficou sem sentido. Eu posso aprofundar mais o argumento aqui, eu não aprofundo nos vídeos porque imagino que seja óbvio. Quando você tem uma situação onde eu tenho uma rede de lojas de varejo, elas operam basicamente com a visita do cliente à loja. Naquele momento, eu tenho todas as lojas fechadas. Ou seja, extremamente negativo para a operação. É um momento terrível para a operação. Extremamente negativo para a operação. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar assim, porque eu não sei se vai ter vacina, se não vai ter... Junto disso, eu começo a ver as cadeias de suprimento de tudo quanto é produto e matéria-prima, no mundo como um todo, começarem a ficar todas bagunçadas. Eu não consigo ver um horizonte, porque se você voltar nos vídeos das análises lá atrás, se você voltar nas lives lá atrás, todo mundo em pânico, ninguém... Aí não vai acabar nunca, vai ser para sempre assim, é um novo normal. Então, assim, você tem esse cenário, onde todas as lojas estão fechadas. Eu não vejo futuro para aquilo. O resultado operacional financeiro das operações está indo para um buraco. Naquele momento, o preço era X. A operação valia X. Hoje em dia, eu tenho a operação entregando mais do que entregava, no melhor momento, aquele pré-pandemia lá em 2019. No final de 2019, onde o preço de tudo estava lá em cima. A operação hoje entrega, operacional financeiro, muito melhor do que entregava no melhor momento lá atrás. E o preço está consideramente abaixo daquele momento em que a operação não podia rodar, as lojas estavam fechadas. Não, não tem nenhum sentido. Não faz qualquer sentido. E não, não ficou sem sentido, não. Tem total sentido. Eu estou comparando um momento de hoje, onde ela está rendendo melhor do que quando ela estava com o preço lá em cima. E ela está precificada abaixo de quando as lojas estavam fechadas. Eu não estou falando de operações que continuaram conseguindo rodar. Eu estou falando de operações de varejo que dependem de loja aberta. Loja Zener depende de loja aberta. Nesse trimestre, agora que o digital está mais maduro ali dentro, agora que o digital está maduro, 16% das vendas foram pelo digital. O resto tudo foi indo para a loja. Como é que eu posso dizer que o preço hoje do ativo está mais barato do que no momento em que ir para a loja não era possível? Não faz qualquer sentido. Então, sim, a comparação é extremamente válida, porque eu tenho uma entrega melhor do que o melhor momento lá atrás, no final de 2019. Eu tenho preço pior do que o momento em que eu não consegui operar o básico da minha operação. Então, isso claramente não faz nenhum sentido. Não tem qualquer sentido. A operação, como é que uma empresa vale mais quando ela não pode operar do que agora que ela está operando, melhor do que o melhor cenário que ela teve? Não faz sentido nenhum. O comparativo é extremamente válido e não faz qualquer sentido. Atingir o nível de preço que não pode voltar ao anterior da pandemia. Preço é uma coisa, a operação da empresa é outra. Só olhar ambipar. Atingir o nível de preço e blá blá blá, 8 reais. 8 reais foi para 161 hoje. Então, assim, não, não tem nenhuma relação. O comparativo é extremamente válido. É óbvio para caramba. Me admira. A gente vai ouvir falar disso daqui a um tempo. Me admira que o mercado não perceba o descasamento da realidade, o pânico. Isso aí lembra Salém quando começaram a queimar a bruxa. Não faz nenhum sentido. A galera entra numa vibe de seita, de culto coletivo. Todo mundo começa a acreditar na mesma besteira. E aí o futuro daquilo ali desanda de um jeito que você olha historicamente e você fala como é que chegou naquele ponto. Nesse momento é a mesma coisa que está acontecendo. Certo? Então não, não faz... A comparação é muito válida. Faz total sentido. E não tem qualquer lógica. Não tem como comparar. Tem como comparar sim. E é completamente ridícula a comparação. Certo? Não faz qualquer sentido eu ter uma operação valendo menos agora, que eu tenho ela operando melhor do que o melhor momento, precificada abaixo do momento em que ela não podia nem operar. É fora da casinha. Não tem qualquer racional. Prexém. Fala Cassiano. Fala Prexém. Voltando um pouco no que o amigo falou ali em cima sobre comparar preços antes da pandemia. E essa comparação só é válida se você assumir que a precificação na pandemia estava... Ele educadamente às vezes continua correta. Como a gente não sabe nunca quando o preço está correto, não é razoável assumir que a comparação em relação ao preço não faz sentido? Penso que para comparar alguma coisa precisa estar correto. Não. Não. Não porque assim, sempre vai ser a precificação, sempre vai ser um ponto de vista em cima de alguma coisa. Certo? Se você considera que a precificação na pandemia não estava correta e deveria estar muito abaixo, ela não estava correta também no final da... no pré-pandemia, em 2019. Certo? E ela não está correta agora. Você não tem como assumir qual delas está correta. O que eu tenho como assumir é se lá, quando eu estava com resultado positivo, a precificação estava lá em cima e quando eu estava com as lojas fechadas da precificação estava lá embaixo. Agora que eu estou com resultado positivo, acima do que estava lá em cima, eu não vejo nenhum racional que explique o porquê que a operação deveria valer menos do que o mínimo daquele período. É só isso. Não é questão... Não tem o que dizer que estava certo nem nada. Não tem certo ou errado. Aquilo ali é o equilíbrio de oferta e demanda. O equilíbrio de oferta e demanda ser naquele nível lá alto, quando eu tinha um resultado X. O resultado derrete e é o fim do mundo. E aí ele chega num nível baixo porque o resultado derreteu e é o fim do mundo. E aí ele continua andando, as condições para a operação continuam melhorando, o preço reage sempre negativamente, não tem qualquer lógica na coisa como um todo. Então, assim, a comparação que eu faço é com base naquilo ali. Equilíbrio de oferta e demanda estava lá em cima e eu estou entregando o resultado melhor do que aquele lá em cima. Não estou nem dizendo que tem que estar lá em cima. Mas, assim, o que sai dessa mistura toda é que, se você vai considerar que aquele mercado, que o mercado precificou errado no... Se você vai falar, pode ser que ele tenha precificado errado no final da pandemia, pode ser que ele tenha precificado errado no pré-pandemia, pode ser que ele tenha precificado errado... Pode ser que ele tenha precificado errado em várias ocasiões. Eu, quando eu olho para a análise, a entrega de resultado, eu não vejo qualquer racional. Independente dele ter precificado errado ou certo antes, se tem uma dinâmica que se mostra aí é que o mercado raramente sabe o como está precificando as coisas. Eu vejo um resultado melhorando constantemente e eu vejo um preço caindo constantemente. Eu não acho que essa dinâmica dura muito tempo. Então, assim, eu acho que a comparação é bem válida, porque eu tinha um resultado menos positivo do que eu tenho agora e o preço estava lá em cima. Aí eu tinha um cenário de final do mundo e o preço estava lá embaixo, ainda em cima do que está hoje. E hoje eu tenho um resultado melhor do que o preço lá em cima e o preço está considerando pior do que o preço lá embaixo. Eu não vejo qualquer racional que explique isso, mas médio e longo prazo vai dizer. Certo? Não vejo qualquer racional. E não, eu não tenho que assumir que o preço estava correto antes, porque não existe correto ou errado. Existe o preço de equilíbrio de oferta e demanda. Se você olhar hoje, você tem uma sequência de coisas que mostram ali, que geram ainda mais deturpação no preço. O nível de volume que você tinha negociado naquele período não é o nível de volume que você tem negociado hoje em dia. A hora que voltar volume naquele nível para alocação no capital, no ativo, acho que vai faltar espaço para dinheiro entrando, mas vamos ver o que acontece. Então não, a ideia toda de preço correto, preço errado, não dá para escolher qual é o... O mercado raramente está vagamente próximo da realidade. Pode ser que seja para cima, pode ser que seja para baixo. O que eu vejo é uma dinâmica de todo mundo estava topando o preço lá em cima com aquele resultado. O resultado hoje está melhor. Todo mundo estava topando o preço para baixo, porque voltou a subir depois. Todo mundo estava topando o preço mínimo como aquele ali do pior momento da pandemia. E agora eu tenho um resultado que é bem melhor do que o que tinha anteriormente, lá em cima, e o preço está bem abaixo do que tinha naquele primeiro momento. Não vejo qualquer tipo de racional. Acho que é uma análise, acho que é uma comparação bem válida. Mas o fato de eu não ter como garantir que a precificação X ou Y estava certa ou errada, não quer dizer que eu não consigo ter algum nível de discrepância, de clareza da discrepância entre a forma de avaliar. Você pode ter uma avaliação incorreta, uma avaliação correta, o que você não pode é avaliar por um crivo naquele momento e agora avaliar por um crivo completamente diferente que não faz nenhum sentido. Essa é a questão. Eu hoje entrego um resultado melhor do que o melhor momento e eu tenho um preço bem pior do que o pior momento. Não tem racional nisso. Não tem qualquer racional nisso. A não ser que todo mundo tenha mudado completamente toda a forma do que é para cima, o que é para baixo, como é que funciona a gravidade, eu não tenho qualquer racional nisso. Eu não posso ter algum nível de consistência na avaliação e ter um resultado entregue hoje melhor do que o preço mais caro e o preço pior do que o preço mais barato. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Mas, volto a reforçar. Se acha que não faz sentido, nenhum problema. É só avalie por outros pontos. A gente vê o que acontece. Não me pára, não me pára tem.